Eu acredito em oportunidade para todos. O Goiás que eu acredito é da mulher goiana. Eu acredito em sustentabilidade. O Goiás que eu acredito é da igualdade de oportunidades. Eu acredito em Goiás. Eu acredito. O Goiás que eu acredito é o do desenvolvimento para todos. Em todo canto tem uma obra. Eu acredito no crescimento de Goiás. Eu acredito na educação. O Goiás que eu acredito é o Goiás do respeito. Eu acredito na saúde. Eu acredito em uma escola em tempo integral. Eu acredito no sol de Goiás. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. O povo de Goiás acredita no crescimento econômico e na gestão de qualidade. Pesquisa Grupon, Diário da Manhã, confirma. Marconi tem 41,5%. O segundo colocado tem 24,8%. Uma diferença de 16,7 pontos. Já na Virita TV Record, Marconi cresce ainda mais. Tem 43,1%, 19,8 pontos à frente do segundo colocado que tem 23,3%. Goiás quer continuar no caminho certo, cada vez melhor. Milhões de goianos vivem da agricultura e da pecuária. Fazem dessas atividades um exemplo de avanço técnico e produtividade. Mas Goiás não é só fazenda. É também fábrica, cada vez mais. E serviços e tecnologia. Nossa economia não para de crescer e se diversificar. Em toda parte, no apoio a pequenos ou aos grandes empreendedores, tem sempre a marca do governo. Onde tem progresso em Goiás, tem Marconi Perillo. Somos uma gente da terra, com os pés bem plantados no chão. Mas olhamos para longe e sabemos valorizar tudo o que representa avanço, desenvolvimento e progresso. Foi por isso que soubemos diversificar a nossa economia e implantar uma indústria forte, que cresce aceleradamente e ajuda a movimentar um vasto setor de serviços. Eu olho para o que fizemos e tenho orgulho, muito orgulho mesmo, de Goiás. Vejo o salto enorme que demos juntos e o horizonte imenso que temos à frente. E me sinto feliz, realizado mesmo, de contribuir para esse sucesso, fazendo um governo que apoia o seu povo e apoia a sua produção. Marconi apoia o agronegócio, a indústria e o empreendimento em todo o Estado. O governo fortalece a economia para gerar mais empregos e mais renda aos goianos. A agência Goiás Fomento financia os pequenos e médios empreendedores do campo e da cidade, investiu 197 milhões nesse governo e atendeu mais de 5.300 pessoas. O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste atende os grandes empreendimentos que contribuem com impostos e empregos. O fundo movimentou mais de 13 bilhões de reais nesse governo e criou mais de 200 mil empregos. Marconi levou o VaptVupt aos empresários. 170 mil foram atendidos desde novembro de 2012. Abrir uma empresa levava antes 70 dias. Agora são apenas 24 horas. Nós começamos com álcool, em seguida começamos a fazer açúcar, energia, porque tem um plantinho de seringueira grande. Gera mais ou menos 4.200 empregos. Nós montamos a destilaria agora, na inauguração, ele fez um pedido. Nós precisamos que o governo faça essa estrada ali com a Goianesa. Facilite a vida do nosso trabalhador. O governo trabalha na estrada. É importante esse apoio que o governo tem dado para nós. O sucesso dos nossos grandes empresários mostra como é importante o governo apoiá-los quando ainda são pequenos. O projeto Lavoura Comunitária já beneficiou 19 mil famílias goianas. Nós temos mais de 80 famílias cadastradas no programa Lavoura Comunitária. Toda semana a gente distribui, já beneficiado, arroz empacotado e distribuído de acordo com a quantidade de pessoas que tem nas casas. Esse projeto é bom porque muitas pessoas não têm condições, então o ser beneficiário é muito bom. Já trabalhei, todas as vezes que tenho trabalho na área direto, ajuda a plantar, ajuda a colher. O governo é ele que manda o adubo, a semente, tudo de primeira qualidade e nós entramos com a mão de obra. Todo empreendedor, micro, pequeno, médio ou grande, precisa de financiamento sem burocracia e com juros baixos para pagar. Precisa de apoio técnico para produzir e de facilidades para pagar os impostos. Assim, ele cresce mais rápido e pode melhorar de vida. Não só a dele, mas de quem trabalha junto com ele. Na minha gestão, Goiás cresce com o apoio do governo. A administração está voltada a facilitar as coisas para os produtores, não para atrapalhar. O sucesso dessa política está no crescimento constante do nosso Estado e vai seguir adiante com seu voto e a sua confiança para mais quatro anos de trabalho e de muitas realizações. Propostas de Marconi para o futuro de Goiás. Educação Ampliar a educação integral com mais investimentos na qualidade do ensino. Colocar ar-condicionado em todas as salas de aula e concluir a cobertura das quadras de esporte. Valorização dos professores. Saúde Construir três novos hospitais para consolidar a rede de hospitais de urgência, com padrão de qualidade e crer. Levar os ambulatórios médicos de especialidades AMES para todas as regiões do Estado. Segurança Investir em inteligência policial e tecnologia. Ampliar a frota de viaturas e aumentar e treinar o efetivo policial. Trabalhar ao lado dos parlamentares de Goiás para melhorar as leis e manter os criminosos presos. Goiás avança para o futuro com Marconi. O governador visita todo o Estado, apresentando as propostas para mais quatro anos de progresso. Marconi ouve os goianos, troca ideias, recebe apoio. Eu tenho as gravações recebendo a escritura aqui. Marconi, eu não quero nem escritura, quero um abração. Na reta final da campanha, Marconi e os goianos recebem Aécio Neves. O candidato do PSDB à presidência da República veio reafirmar o governo competente e vitorioso de Marconi será modelo para uma nova era de desenvolvimento em nosso país. Você já fez muito, Marconi, pelo seu esforço, pelo seu talento. Imagine você comigo, escancarando as portas do Palácio do Planalto. Eu estou seguro de que para enfrentar os desafios novos, o melhor nome disparado é o nome de Aécio Neves. A lei determina que os governos informem os cidadãos sobre o que estão fazendo. 75% dos gastos de publicidade do governo Marconi são com campanhas de utilidade pública em saúde, trânsito, direitos sociais e outros temas. Os outros 25% são informes sobre obras e serviços importantes para a população. Com Marconi, propaganda de governo é informação verdadeira. Todo mundo quer viver num Goiás que avança. Quero morar na propaganda do governo da Bahia. Você conhece esse samba? Tem gente copiando descaradamente a eleição da Bahia. Se eles não têm ideias nem para fazer campanha eleitoral, você acha que eles têm propostas para governar Goiás?